O que há de verdade na história de que a Chevrolet será a próxima patrocinadora master do São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola te trago a resposta do presidente do clube, Júlio Casares, o que ele me contou. Júlio ainda falou sobre a possível terceira camisa do Tricolor, que andou circulando nas redes sociais. Quero falar também sobre Neymar, que disse em quais times poderia e em qual não jogaria em território brasileiro. Novidades ainda sobre o Corinthians, que divulgou a lista de inscritos na sul-americana e deixou de fora um camisa 10. Será que pode pintar reforço por aí? Para completar, vou contar sobre o Internacional com dois reforços importantes para o time sub-20. A ideia do Inter é ter o melhor sub-20 do futebol brasileiro. E por último, a Lempions League, mais conhecida como a Copa do Nordeste, com seus quatro semifinalistas indefinidos. Vamos bater um papo e tentar entender um pouquinho das capacidades de cada um desses quatro representantes. Combinado? Bom, bora começar o vídeo só para manter a tradição. Queria pedir para vocês deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscrevas. Lembrando que a partir das oito horas da noite tem programa do Nicola aqui no canal do YouTube. A gente vai debater sobre, por exemplo, a Superliga Europeia, se vai funcionar, se não vai. Traremos como convidado o Marcelo Robalinho, que é representante e empresário de vários jogadores, mas também é especialista em direito esportivo, para debater com vocês a respeito de tudo o que pode acontecer. Também queria contar que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Com o OneFootball você vai recebendo notificações de tudo de mais importante que acontece. Surgiu uma contratação, alguma grande novidade, algum problema, você vai ser notificado no seu telefone sem gastar qualquer centavo. E o mais legal é que pelo OneFootball você também pode assistir de graça aos jogos do Campeonato Francês, de Neymar, Mbappé e companhia, e do Campeonato Alemão, do poderoso Bayern de Munique. Para ter OneFootball no seu celular, independentemente do seu telefone, do seu modelo, basta pegar o link que está na descrição desse vídeo, você vai baixar OneFootball. Tenho certeza absoluta que vai curtir. Bom, bora começar o vídeo falando sobre a Copa do Nordeste, que já tem seus quatro semifinalistas definidos. De um lado Fortaleza e Bahia, do outro Ceará e Vitória. Com a lembrança de que Fortaleza e Ceará decidem a partida única como mandantes no Castelão, porque fizeram melhores campanhas do que Bahia e Vitória. O Fortaleza foi aquele time que mais somou pontos, 20 pontos durante toda a competição. Ceará fez 19, Bahia e Vitória somaram os mesmos 16 pontos. Os dois jogos que vão definir os finalistas da Copa do Nordeste estão marcados para sábado. Às quatro da tarde, Ceará e Vitória se enfrentam com transmissão do SBT, a partir das 20h30 é a vez de Fortaleza e Bahia jogarem com transmissão do Fox Sports. Os vencedores passam, aqueles que perderem estão eliminados. E a classificação para a final vale bastante dinheiro, o campeão vai embolsar um milhão de reais, o vice-campeão terá direito a 500 mil reais. Só para arrematar, vale a lembrança de que esses quatro semifinalistas são os times que mais chegaram a essa fase da competição na Copa do Nordeste, além de esporte ou do esporte, que já tem nove participações na fase de semifinal. Dessa vez o esporte acabou sendo eliminado na fase de grupos Péssima Campanha do Leão. Quero falar agora sobre o Internacional, que vai prometendo montar um baita time sub-20. Já são dois reforços importantes jogadores de seleções de seus países. O primeiro deles, Juan Manuel Cuesta. Atacante de lado de campo, pode também jogar centralizado como meia. Era também pretendido pelo Flamengo, mas o Inter acabou levando a melhor. Atleta que já tem o sim do Independiente Medellín, chega por empréstimo até dezembro. Empréstimo sem custo, o Internacional já sabe quanto vai precisar para comprá-lo em definitivo. Salário de 2.500 dólares por mês. Será pago de forma integral pelo Internacional. A projeção ao plano é para que se em seis, oito meses ele for bem, possa ser testado no time principal antes de ser comprado em definitivo. O Inter também deve anunciar nas próximas horas a chegada de Santiago Cartagena. Volante da seleção uruguaia, pertence ao Nacional, nascido em 2002. Chega também por empréstimo sem custo até o fim do ano. O Internacional só arca com o salário integral dele, 2.000 dólares por mês. Outro jogador bastante promissor que o Internacional identificou como muito capacitado e vai fazer esse teste no Sub-20. Se for aprovado, é utilizado no time principal e comprado já a opção de compra. E é importante contar que tanto o Cuesta quanto o Cartagena chegam com aval, com respaldo e com avaliação de Gustavo Grossi, o ex-CEO do River Plate, que é o homem forte das categorias de base e está fazendo um baita planejamento a médio e longo prazo para o Internacional. Bora falar agora sobre o Corinthians, que anunciou nesta segunda-feira a lista de inscritos para a Copa Sul-Americana, com a lembrança de que o Timão vai participar de uma fase de grupos em que só o primeiro colocado de cada chave passa para a próxima fase. O Corinthians teria 50 oportunidades de inscrição. Poderia inscrever até 50 atletas, optou por inscrever 39. Só vai haver a alternativa de reinscrição se passar para a fase de mata-mata. Desses 39, chamam a atenção algumas lacunas. O Corinthians não escreveu um camisa 10, um camisa 37, 41, 42, além de 45, 46, 47, 48, 49, 50. A posição mais importante, a camisa que interessa mesmo é a camisa 10, que era ocupada pelo Casares, recém negociado com o Fluminense. Haveria a possibilidade de o Corinthians remanejar alguns dos seus jogadores, como fez, por exemplo, com o Jô. O Jô vestia a camisa 77 e vai passar a ser, na Sul-Americana, camisa 9 do Timão. Já em relação ao camisa 10, o Corinthians deixou essa vaga em aberto. Muita gente nas redes sociais já imaginou que o Corinthians pode estar contratando um meio atacante para usar essa camisa num futuro não muito distante. Não é bem por aí. Sigo afirmando, depois de conversar com duas fontes importantes do Corinthians, que o Timão não tem dinheiro para fazer investimentos. E está batendo na tecla de que só vai trazer jogadores, só vai comprar jogadores, quando houver a volta do público, dessa maneira, o Corinthians volta a ter recurso com bilheteria, também com o sócio-torcedor, e aí poderia fazer algum investimento um pouquinho mais alto. E essa camisa 10 ficaria vaga? Quem que poderia ser esse representante? Tem uma especulação que vem do Parque São Jorge de que pode ser o Dentinho, jogador identificado, super identificado com o Corinthians, revelado na base do clube. Um dos principais artilheiros do Timão nunca escondeu seu carinho pelo Corinthians, mesmo jogando há tanto tempo no Shakhtar Donetsk, vive os últimos meses do seu contrato com o clube ucraniano. E existe um movimento para que ele consiga a rescisão do contrato na metade da temporada e possa virar reforço do Timão. Antes de mudar de assunto, só queria pedir a sua opinião. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa sobre o Dentinho. Ainda seria útil vestir na camisa corintiana? Escreve aí, estou curioso para saber o que você pensa a respeito. Grande destaque do PSG ao lado de Mbappé, Neymar usou suas redes sociais para responder a perguntas de fãs. Aqueles que o seguem no Instagram tiveram a oportunidade de fazer perguntas para ele ao longo da madrugada e o Neymar foi respondendo. Algumas bem interessantes, como por exemplo, se ele jogaria no futebol brasileiro. Antes de contar sobre as respostas dele, a esse respeito, queria contar que o Neymar admitiu nesse bate-papo com seus seguidores no Instagram que tem vontade de casar e ter mais um filho. Afirmou também, garantiu, que a comemoração do gol contra o Bayern de Munique não foi uma provocação ao Kimmich, apesar de ter feito uma vibração bem grande na frente do jogador alemão, que havia dito que o Bayern eliminaria o PSG de Neymar e companhia. O Neymar ainda contou, falou a respeito de coisas fora do campo, extracampo, foi perguntado sobre o Nenê, ou pelo Nenê, com quem tem uma amizade há bastante tempo, até que chegou o momento em que ele foi perguntado, por exemplo, se jogaria no Santos, no São Paulo e no Flamengo. Sobre o Santos, ele mandou um talvez. Sobre o Flamengo, postou uma foto dele com a camisa do Flamengo e mandou outro talvez. Depois foi perguntado se atuaria com a camisa do São Paulo pelo Tricolor e ele respondeu que não. Inclusive usou um emoji e uma foto dele vestindo a camisa do Santos em confronto contra o Tricolor. Essa possibilidade de ver o Neymar jogando pelo Santos ou pelo Flamengo animou muita gente nas redes sociais. Tem torcedor rubro-negro já imaginando o Marcos Braz negociando. Tem torcedor do Santos já pensando em contar com o Neymar num futuro não muito distante, mas essa possibilidade por agora está completamente descartada. O Neymar está em fim de contrato com o PSG, embora na França se especule e se crave que ele vai renovar o contrato por lá. Tem também gente imaginando que ele possa voltar para o Barcelona. Enfim, a carreira do Neymar no futebol europeu vai durar pelo menos mais 5, 6, 7 anos. E qualquer possibilidade de retorno ao futebol brasileiro ainda vai levar muitos e muitos anos. Não se anime você, torcedor do Flamengo ou do Santos. Só fiquei curioso para saber o que ele responderia em relação ao Palmeiras. Neymar já se declarou em outros tempos torcedor do Palmeiras, embora recentemente no confronto entre Santos e Palmeiras na Libertadores, o Neymar afirmou que torceria pelo Santos por toda a ligação que escreveu e construiu com o clube. Bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo para esclarecer duas situações que surgiram muito fortes nas redes sociais nos últimos dias. Uma delas em relação à camisa, uma terceira camisa do São Paulo completamente diferente que passou a circular nas redes sociais a partir do sábado. A outra sobre a chance de a Chevrolet, a General Motors, virar patrocinadora master do São Paulo. Conversei sobre os dois assuntos com o Júlio Cazares, o presidente do Tricolor, e alguém que veio do marketing. Ele chegou a ocupar o cargo de diretor de marketing do São Paulo. Foi o período onde o São Paulo mais conquistou, mais ganhou dinheiro, quando tinha o Cazares como diretor de marketing. Sobre a terceira camisa, o Cazares disse o seguinte, não é real, nenhuma camisa foi aprovada pela diretoria. Seguiremos com a grafite. A informação a respeito dessa terceira camisa, bem diferente, surgiu no último sábado. E naquele momento até tentei contato com o Júlio, ele preferiu não responder, agora se posicionou de forma bem concreta. A respeito do patrocinador master, o São Paulo não tem o patrocinador master desde 28 de fevereiro, quando houve a rescisão do contrato com o Banco Inter. E desde então conversa com uma série de interessados. Surgiram nas redes sociais notícias, dando conta de que a Chevrolet estava muito perto de fechar com o São Paulo. Perguntei para o Júlio se pelo menos havia negociação. E a resposta foi a seguinte, abre aspas, não estamos negociando. E ele completa, empresas do ramo automotivo estão com problemas em razão da crise. A pandemia causada pela Covid-19. Palavras de Júlio Casares. De fato, a gente tem assistido a várias empresas montadoras gigantes com enormes dificuldades. A Ford, por exemplo, encerrou suas atividades não fabrica mais carros por aqui. A Chevrolet, a General Motors, fazem parte da mesma empresa, a General Motors chegou a anunciar a paralisação de algumas fábricas e cogitou-se a possibilidade de interrupção de fabricação de carros também em outras. embora a General Motors tenha conseguido contornar os problemas e esteja com fabricação em vários lugares do país. Mas a venda de carros caiu pra caramba por conta da crise e da falta de receitas. E é o Júlio Casares meio que descartando qualquer empresa desse setor. Outro dia até especularam que a Jeep poderia patrocinar o São Paulo e já também entra nesse mesmo meio ou nesse mesmo segmento que o Júlio já descartou. O Tricolor segue em busca de um patrocinador master não tem nada muito próximo de fechar não tem nada muito fácil até porque o presidente do São Paulo quer pelo menos 16 a 18 milhões de reais num contrato por temporada. A antiga parceira o Banco Inter desembolsava 12 milhões de reais e havia feito uma proposta de prorrogação do contrato por mais um ano com valor ainda inferior a esses 12 milhões de reais. Bom pessoal eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola espero que vocês tenham curtido o vídeo deixem like por aqui quem ainda não se inscreveu no canal vai sentar o dedo nesse botão vermelho pra dar uma ajuda ao canal pra que o canal continue crescendo já passamos de 1 milhão de inscritos mas queremos continuar crescendo e vocês são fundamentais pra isso. Daqui a pouquinho a partir das 8 horas da noite tem o programa do Nicola vamos falar sobre a Superliga Europeia sobre o momento meio lindo de alguns técnicos gigantes com o Cabel Ferreira o Rogério Ceni o Mancini esses caras correm risco vocês também vão mandar suas perguntas pra que a gente possa debater fazer um programa bastante interativo combinado? A partir das 8 tchau, tchau